já está aqui no no youtube já está já está o youtube já está o facebook só ajustar aqui as e o spotify o spotify é só pós por acaso esqueci-me de ter a última emissão lá no spotify para os gajos que chegam depois sim está aqui tudo em ordem vamos arrancar antes de arrancarmos preparamos para arrancar preparamos para arrancar e e para arrancamos com o genérico não há hipótese é isto epá estou sempre a fazer esta asneira ou não há hipótese e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Construído no local onde se encontrava uma arruinada plataforma para artilharia, ainda do período filipino, recebeu vários nomes, um deles, nunca verdadeiramente adotado, o de Fortaleza de Nossa Senhora do Queimado, referência a uma desaparecida irmida que ficava próxima. O seu projeto é da autoria de João Rodrigues Mouro, engenheiro militar natural de Olivença, que trabalhou nas fortificações da Praça de Setúbal durante mais de 50 anos. O Forte do Possegueiro constitui uma marca de presença e de ocupação na construção humana do território, uma marca monumental, ademais de grande expressividade retórica, pois, além da função estritamente defensiva, destinar-se-ia a prevalecer na paisagem, como sinal de poder e até de uma missão sagrada. Trata-se de uma fortificação da época moderna, portanto, uma fortificação do tempo da pirobalística, isto é, do tempo em que as fortificações eram dotadas de artilharia para se poderem defender, e, ao mesmo tempo, estavam preparadas para se defender da artilharia do inimigo, neste caso concreto, da artilharia naval que pudesse ir a bordo dos navios que aqui passavam ao largo. Estão presentes neste edifício algumas das características técnicas do tipo de fortificação moderna. Desde logo, os baluartes na cortina onde se encontra a porta, depois a adaptação ao terreno, depois ainda as linhas retas que nós encontramos em todas estas cortinas, em todos estes paramentos de uso. E estamos. Hoje foi a introdução, foi pré-fabricada, em vez de ser feita aqui por mim. Uma boa noite a quem possa estar e a quem vier a ver esta emissão. Hoje, o mote do nosso podcast é uma fortificação. Boa noite. Boa noite. Antes de entrar propriamente no assunto, queres fazer a introdução do que é esta fortificação, embora ela já tenha sido feita na pequenina peça que acabámos de passar? É uma fortificação muito interessante. Portanto, em toda a costa alentexana não há outra semelhante, assim como com as características de uma fortificação moderna, tal como esta tem. Portanto, em termos de fortificações marítimas não há outra. E, portanto, é um edifício que esse nível tem muito interesse. Aliás, é um edifício classificado. Ele teve obras em 2008, numa altura em que estava abandonado, estava completamente desprezado, pode dizer-se mesmo, e corria o risco de ruir. Um arco que sustenta uma abóbada, uma parte superior, e que é um arco que tem uma função estrutural, ameaçava ruir porque alguns dos blocos de pedra hernítica de que é construído estavam muito erudidos. Felizmente fizeram-lhe obras em 2008, depois de um processo, enfim, muito longo, e em que o próprio... No qual tu andaste, quer dizer, no qual tu andaste envolvido. Envolvido, mas que... obras que foram muito úteis, mas que nem sempre foram isentas de crítica. Algumas soluções não foram propriamente as soluções que eu pessoalmente, pelo menos, considero as melhores. Em todo o caso, o processo das obras foi um processo positivo. Se calhar começávamos por desfazer, já há aqui alguma dúvida que possa haver à volta do nome, não é? Porque... Sim. Há ali... Aquilo era terra de pessegueiros, não é? Quem vê-se de fora. Ali havia um pomar de pessegueiros. Pois, eu cheguei a ver um historiador de... Enfim, que fez um livro sobre a história de Sinos, que chegou a afirmar isso. É claro que o homem devia estar um pouco distraído ou muito confundido, porque, na verdade, é impossível haver pessegueiros na ilha. Porque os pessegueiros é uma espécie de arbórea, que é uma espécie de retícula, que não tem possibilidade de se dar num clima daqueles e num terreno daqueles. Então, de onde vem o nome pessegueiro? Pessegueiro é o resultado, uma evolução de uma palavra que virá do latim piscarius, ou piscarium, que significa exatamente peixe. E o que nós vemos, muitas vezes, até na cartografia, por exemplo, aquilo que nós ouvíamos tradicionalmente, as pessoas da Terra, há variantes como pixigueiro, puxigueiro. Há até uma planta, um mapa, que tem ilha pesqueira. E, se calhar, é esta a forma mais próxima da raiz da palavra. Portanto, no fundo, piscarius, ou piscarium, peixe, portanto, é um bocado de terra isolado que tem a ver com peixe, que tem a ver com a sua captura. Também chegou a ser Persequeri. Pois, Persequeri foi o Rogério Dovdan, o cronista que ia na armada do Ricardo Coração de Leão, na Terceira Cruzada. Ele, quando passou junto ao largo da costa do piscigueiro, registou no seu caderno, no seu diário, a palavra Persequeri. E foi o que ele deve ter entendido que lhe disse o piloto português, identificando os vários pontos por os quais passavam. Portanto, no fundo, se nós dissermos pesqueiro, estamos muito próximo daquilo que era a ideia inicial. Portanto, um pesqueiro, como nós hoje em dia dizemos, um sítio que é onde se vai pescar, onde se costuma ir pescar, é um pesqueiro. Eu não sei se, após esta explicação sobre Ilha do Piscigueiro... Atenção, peço desculpa. A própria Ilha deu o nome depois à costa. Portanto, a Ilha do Piscigueiro acabou por contagiar a costa. Daí o forte do Piscigueiro. Daí o forte do Piscigueiro, mas também uma herdade que era a herdade do Piscigueiro. Portanto, tudo na costa. Não sei se queres passar aos nossos slides, que habitualmente ilustram a nossa conversa. Antes de fazeres mais alguma... adentares mais alguma informação sobre o forte, vamos às origens, claro. Sim, até mesmo sobre a própria ilha. Mas podemos passar aos slides, sim. Então, vamos lá. Ok. Uma marca na paisagem. Já estou a ver os slides. O que nós vemos aqui neste slide é uma representação da costa do Piscigueiro, da autoria de um dos engenheiros que no século XVI, perdão, e princípio do XVII, trabalhou num projeto muito ambicioso que era o de, aproveitando o efeito protetor da ilha, construir um porto oceânico no lugar. Esse engenheiro, chamado Alexandre Massai, fez um códice que está, neste momento, no Museu da Cidade. O que é um códice? Para ignorantes como eu. É uma coletânea de, neste caso, de cartografia, de mapas antigos, de mapas, e, portanto, é essa ideia de coletânea de documentos antigos. e, então, o códice, este códice do Alexandre Massai, que tem muitos mapas do sul do país, mapas e plantas, encontra-se no Museu da Cidade de Lisboa. E esta planta, que é muito interessante, mostra, de facto, essa costa. Aliás, ele tem a ilha e apresenta ao norte, quero chamar a atenção para uma coisa, é que este mapa, mostra o terreno de norte para sul, digamos. Portanto, está orientado ao contrário. A parte de cima é sul e a parte de baixo é norte. Portanto, nós na ilha, que vemos aí, está representada na parte norte da ilha, uma zona de pedreira, de onde era extraída a pedra para fazer um molho destinado a unir... Eu vou só assinalar aqui a zona, será esta. Sim, sim. É destinado a unir a parte norte da ilha com o penedo do cavalo, a pedra do cavalo, que é um escolho, um rochedo, que se encontra um pouco a norte. Portanto, era essa a ideia, era aumentar o efeito protetor da ilha através da construção de um molho, para que o canal existente entre a própria ilha e a costa se tornasse um porto de abrigo com eficácia. A ideia também era que se desenvolvesse aqui uma comunidade pescatória com o uso de armações para pesca de atum que havia nessa altura e também de sardinha. Este projeto foi muito ambicioso, mas acabou por não ser concluído. Teve, aliás, uma série de vicissitudes na altura em que ele começou a ser construído, o projeto. havia guerra entre os espanhóis e os ingleses e então os ingleses costumavam vir aqui depredar os interesses espanhóis e portugueses e, portanto, bombardear inclusive o estaleiro que estava aqui para fazer a construção do projeto. Isto, portanto, sucedeu na época filipina. a ideia do porto oceânico é uma ideia imediatamente a seguir ao início do domínio filipino e, portanto, tudo se desenvolveu a partir aí de 1588. Mas, se calhar, vamos adiante e depois continuaremos com este. Mas é um mapa interessante e muito rigoroso. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com o próximo mapa. O próximo mapa que é, vou já fazer aqui estragar a expectativa, que é absolutamente fantasioso. Fantasioso. Vamos lá perceber o que é que se passou aqui. Como se vê, isto é um mapa posterior, ainda por cima, portanto, já havia conhecimento anterior que, em princípio, poderia supor que evitaria disparatos futuros, mas não. Este mapa do Alexandre Massaí não era um mapa impresso, portanto, era um mapa manuscrito e, portanto, só existia uma cópia e essa cópia estava na posse do Alexandre Massaí. Mas este não é do Alexandre Massaí? Não, este é do Pedro Teixeira Albernares, que era também de uma família de cartógrafos exteriores ao Alexandre Massaí. Este mapa, este trecho da costa, faz parte de um Atlas de 1634. O Pedro Teixeira era um dos cartógrafos portugueses de uma família de cartógrafos, como disse, ao serviço, neste caso, ao serviço do rei Filipe II e primeiro de Portugal. Ele habitava, aliás, segundo, segundo de Portugal. Ele habitava em Madrid, portanto, estava longe desta costa e, neste caso, ele não fez trabalho de campo, não veio verificar no terreno e acabou por fantasiar esta costa. Estes sátilas eram objetos sumptuosos. Muitas vezes, os reis tinham-nos na corte para mostrar aos embaixadores estrangeiros como o seu país ou o seu império era poderoso, era importante, com muitas povoações, com muitos portos, com muitas fortalezas e, portanto, era um bocado também a função deste... Ficção da altura. Era a ficção da altura. Era um bocado a função deste sátilas. Vamos lá perceber que povoação é aquela de... São Geraldo. São Geraldo. São Geraldo não existia como povoação. São Geraldo era uma irmida, uma pequena irmida, que existia um pouco a sul de Sines. Não tinha... Não era povoação nenhuma, nem nunca foi, nem antes, nem depois. Mas, de facto, ele acabou por aproveitar o São Geraldo para representar ali uma povoação. Mesmo o recorte da costa, tudo aquilo é... O recorte da costa é absolutamente... Portanto, esta é 1634. Ela só está aqui um pouco para mostrar como, por vezes, também a cartografia, que era suposto ser uma coisa rigorosa, também sofria destes males da fantasia. Porque nem sempre, como disse, o interesse era ter à disposição de, nomeadamente dos navegadores, dos marinheiros, ter à disposição um objeto útil. Era mais um objeto sumptuoso para mostrar aos embaixadores estrangeiros que o reino era poderoso e era bonito. Muito bem. Vamos, então, falar da ilha, porque não podemos falar do forte sem falar da ilha, não é? Exatamente. A ilha, e, como toda a gente sabe, penso que em Portugal toda a gente sabe, fica um pouco a sul da enseada de Porto Couve e da povoação de Porto Couve. Como é que isso vê nesta fotografia? Vê-se um pouco esfumada, digamos, na paisagem. Vê-se a ilha. Podes passar, por favor. Aqui temos uma fotografia aérea. É uma fotografia da terceira dimensão que está na internet e o autor desta fotografia chama-se Duarte Fernandes Pinto e é um homem que fez um levantamento precioso e importante. A quem nós agradecemos a assistência das fotografias. Nesta fotografia para ilustrar aqui o nosso trabalho. Como se vê, a ilha forma com a costa, com a praia em frente, um canal e esse canal pode ter capacidade para se tornar um abrigo. Enfim, um abrigo que sempre foi complicado e sempre foi inseguro logo que os ventos mudavam para o sudoeste. Enquanto houvesse ventos de oeste, enfim, as coisas iam correndo mais ou menos. Mas quando virava para o sudoeste, barco que lá estivesse ancorado ou saía rapidamente do sítio ou podia mesmo naufragar. podes passar. Não sei se queres chamar a atenção para alguns aspectos da geologia da ilha. Sim, acho que sim. É importante. A ilha é como nós há relativamente pouco tempo vimos em relação à Vila Nova de Mil Fontes quando olhámos algumas das pedras junto à Foz do Rio Mira. Esta ilha é de rocha hernítica. É uma rocha que resulta de uma duna que se consolidou, que endureceu. Endureceu com o quê? Com um cimento que veio do carbonato cálcio das conchas. Como se sabe, as praias têm muita areia. Essa areia é constituída por pequeníssimos fragmentos de rochas variadas e também de conchas de, enfim, nomeadamente bivalves marinhos. Cujo o carbonato de cálcio ajudou a cimentar. Mas é um processo longo. Estamos a falar em geologia. E além disso, isso aconteceu quando o mar se encontrava bastante distante da atual linha de costa. o mar, nessa altura, isto foi ainda durante as glaciações, portanto, o mar ainda não tinha avançado, como avançou há cerca de 11, 12 mil anos para o nível a que está mais ou menos hoje. E, portanto, nessa altura, isto era um banco de dunar longe do mar. Longe, isto é, a uma certa distância do mar, como hoje estão muitas dunas que nós vemos próximas. e, portanto, logo que o mar avançou, terminada a glaciação, portanto, no período interglaciar atual em que nós vivemos, logo que o mar avançou, esta duna que estava muito consolidada, muito resistente, ela ficou isolada e constituiu esta ilha. é preciso ver que esta ilha, naturalmente, ela vai desaparecer um dia, porque, mesmo na imagem que nós vemos, podemos verificar que a parte que está para Poente é uma parte que recebe sempre o impacto do mar, da ondulação, da arrebentação, e aí nós verificamos que existem blocos que denunciam essa ação da erosão. da erosão. Por efeito do mar, sim. Os blocos vão caindo dos blocos. É-se o recorte na rocha. Precisamente. E, portanto, ao contrário do que acontece no lado oposto da ilha, em que não há arrebentação a bater e, portanto, não há esta erosão tão acentuada. Portanto, um dia esta ilha naturalmente irá desaparecer, esperemos que não seja assim tão rápido como isso. E quando dizemos um dia? Um dia é assim. Não é para o ano. Não é para o ano, naturalmente. Mas esta ilha já foi maior. Agora está no tamanho que nós sabemos. Ela tem, neste momento, cerca de 340 metros de comprimento. Tem pouco menos disso na sua maior largura. Portanto, enfim, é um ilhão que resulta, portanto, desse processo. Queres que eu passe? Sim. O que nós vemos aqui é uma fotografia aérea que, novamente, cuja utilização, novamente, agradecemos a Duarte Fernandes Pinto, terceira dimensão, que mostra aqui algumas utilizações da ilha. Vemos aqui, do lado direito, aquilo que nós chamamos, e aquilo que, de facto, é, a pedreira, que foi utilizada para a construção do molho quando se, pretendeu, materializar o projeto. É visível aquele recorte em blocos, portanto, aquele quadriculado. Exatamente. Portanto, e vê-se que há ali uma zona aplanada que resultou da extração já desses blocos. depois vemos um pouco mais a sul, na parte mais elevada, a ruína de um furtinho, de um pequeno forte, construído sob a direção do Alexandre Massai, portanto, em finais do século XVI. E depois, mais adiante, os vestígios dos, sobretudo, dos tanques de salga romanos, que são, portanto, anteriores, não é? São os mais antigos vestígios que se encontram na ilha. Há outros vestígios interessantes na ilha, mas estes são aqueles que se vêem imediatamente. Podes passar. Quando nós olhamos de terra, é isto que vemos. Portanto, a ilha, a parte mais elevada lá tem o furtinho, a parte norte tem visível também a pedreira e a sul não se vê muito bem nesta fotografia, não se vê, via-se melhor naquela aérea. Mas tem as ruínas da época romana. Importa entender, por exemplo, como é que esta ilha, quando se olha para ela, percebe-se que ela não, uma vez tem uma fortaleza e que tem presença humana, e que a presença humana requer alguma forma de sustento, nomeadamente de alimentos, e neste caso, para a construção do forte, precisou de ter um aparato instalado e que fosse sustentado, e como é que isso era possível, como é que meios foram precisos. A ocupação do forte foi sempre sazonal. Ela dependeu sempre muito do continente que estava próximo. Naturalmente, ela era ocupada na época do Bom Tempo, portanto, no verão. era ocupada perdão, foi ocupada ainda na Idade do Ferro, depois foi ocupada pelos romanos, e aqui não só transformaram este espaço num porto, mas também a própria ilha numa fábrica de produtos de pesca, como a salga, como a fabricação de molhos, e portanto tinha essa dupla dimensão. Era uma espécie de abrigo, a ilha constituiu um abrigo, formava um porto, e por outro lado, na própria ilha se fabricavam alguns produtos que faziam parte das mercadorias, que eram inclusive transportadas para o Mediterrâneo e para a Itália. Portanto, era esta de uma maneira geral era esta de uma maneira geral das funções. Podes passar. Nós temos aqui, portanto, os tanques de salga do período romano. O período romano deixou de ter atividade no século IV, disse, depois de Cristo. Mas, portanto, nós temos atividade desde o século III antes de Cristo, claro, com interrupções, com soluções de continuidade. Mas temos atividade que mostra que, de facto, a ilha sempre foi um elemento físico, geológico, importante na vida das populações e na própria navegação que se fazia ao largo. A partir de quando, eu não sei se me estou a antecipar, mas a partir de quando, como é que esta ilha deixa de ter, não sei como é que é de formular bem a questão, mas deixa de ter importância para passar o continente que lhe está próximo a ter mais importância? Ou seja, porque estamos a falar depois de uma fortificação que foi construída já no continente. Bom, no próprio continente há períodos que estão muito ilustrados pela presença humana, por exemplo, lá ali próximo, o chamado Cemitério dos Mouros, próximo do Forte do Pessegueiro, isto no próprio continente, que é da Idade do Bronze, portanto, há períodos em que as ocupações podem oscilar, não é? As ocupações podem oscilar conforme os períodos. De qualquer modo, a ilha teve, de forma intermitente, é certo, teve uma função continuada. Mas chegou a ter função de defesa? É a minha pergunta. Não, não, porque o furtinho que lá foi construído nunca chegou a ser retilhado, nunca chegou exatamente a ser acabado, porque, exatamente por isso é que não se conseguia lá manter uma guarnição o ano inteiro. Não era possível. podes passar, por favor? Aqui temos... Ora bem, portanto, foi este furtinho que foi construído na ilha sob o projeto do engenheiro Alexandre Massai, era um engenheiro italiano de Florença, continua a dizer-se e por internet que era um engenheiro napolitano, não era napolitano, era de Florença. E deixou aqui família até há relativamente pouco tempo, até o século XIX, descendentes identificados deste engenheiro italiano. Em Sines e em Odmir, inclusive. E, portanto, este pequeno forte com este desenho, que tem quatro baluartes, como se vê, são aqueles corpos que estão nos ângulos, mas era um forte muito pequeno, que lá vai ver que, de facto, era um furtinho que, enfim, era muito difícil ter lá nos baluartes minúsculos artilharia a disparar. De qualquer modo, a ideia era esta, era evitar que, sobretudo na altura em que havia guerra com os ingleses, que os navios ingleses se pudessem esconder por trás da ilha e atacar, assim, o estaleiro das obras que estavam em terra e o próprio estaleiro que estava na ilha. Portanto, era uma forma de tentar complementar, não só... Era uma guarda avançada. Era uma guarda avançada, porque em terra também havia artilharia. Não é que houvesse um forte, aliás, foi construída apenas uma plataforma para a artilharia. Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Mas, de facto, a certa altura verificaram que os corsários ficavam de lado lá da ilha e que era difícil haver... A ilha servia de abrigo. Havia de abrigo. Então, ele decidiu fazer lá este forte que, como se disse, nunca foi concluído exatamente. Foi edificado, mas nunca foi exatamente concluído nem artilhado. Portanto, está documentado, por exemplo, a mão de obra que foi necessária para... Em números não, mas todas estas obras eram com uma obra numerosa. Enfim, e muitas vezes eram até, inclusive, obras que se davam, digamos, em concurso, em empreitadas, empreitadas para isto ou para aquilo, não é? Para cortar as pedras e deixá-las à água, por exemplo. Portanto, muitas vezes, e o Estado, nessa altura, era o poder filipino, dava essas obras de empreitada e, portanto, os empreitados que as arrematassem faziam assim a obra. Mas, claro, tudo isto, nessa altura, era com muita mão de obra exatamente porque não havia os equipamentos que existem. Sim, mas, por exemplo, para erguer blocos de 70 toneladas. Sim, tudo aquilo existia muito. O próprio Alexandre Massai diz que utilizou equipamentos muito sofisticados, mas ele não explica o que foi exatamente. Não especifica que equipamentos eram esses. Mas, nessa altura, já havia equipamentos, já havia aparelhos de força, não é? Tipo, guindage, já havia aparelhos desse género. Havia algum domínio já? Já havia algum domínio, mas, claro, era tudo, não era nada motorizado, não era nada... Claro, claro, não, mas a alavanca já existia, Já, sim, exatamente. Muito bem, não sei se queres que eu passe. passo. Quero ser mais alguma coisa de... Passa, porque nós aqui vemos já como está esse furtinho. Portanto, vemos aqui dois baluartes e um fragmento de cortina e vemos que o furtinho se encontra muito arruinado. E guarnecido por gaivotas. E guarnecido por gaivotas que substituíram as gralhas ou pelo menos substituíram-nos em grande parte. Este furtinho, de facto, é uma pena porque já houve a intenção de... não de restaurar, mas de deter a ruína, fazer algumas obras de modo que a ruína se pudesse, de alguma forma, deter ou retardar. Portanto, coisas que não fossem até muito caras, obras de pouco custo. Para evitar o avanço da degradação. Infelizmente, não se fez nada. Enfim, isto foi uma ideia que surgiu a certa altura e... mas ninguém se prontificou a custear essas obras. Portanto, aqui nós vemos na parte da pedreira que há bocado observámos na fotografia aérea, vemos os blocos que foram cortados mas que não foram utilizados. Eu imagino que grande parte destes blocos se podiam partir isto podiam ter 70, entre 70 e 90 toneladas eram grandes blocos. Isto podiam-se partir no transporte. Era Arnito, eram blocos muito grandes em Arnito. O Arnito pode ser mais ou menos rijo, duro, mas grandes blocos o seu transporte dificilmente eles não se partiriam. Aliás, parece que debaixo da água não se encontra nenhum completo. O Alexandre Massai a certa altura diz que, mas o Alexandre Massai era um otimista, diz que muitos dos blocos estavam no seu sítio e já depois da obra estar a ser executada durante quatro anos ou coisa assim, ele diz que os blocos estão no seu sítio, que já têm em Craca, portanto, significava que estavam firmes, estavam fixadas, mas a verdade é que não sei se ele não estaria a exagerar para que a obra, aliás, é crítico, quando a obra foi suspensa, ele criticou porque achava que a obra devia ir por diante. Mas a verdade é que o Ministério da Fazenda, como se dizia, nessa altura, deve ter visto que aquilo se estava a tornar um sumidor de dinheiro e obra pouco, pouco feita. Pouco feita e depois o que era necessário para manter uma fortificação em funcionamento e guarnecida e... Sim, claro, tudo isso. E tudo mais, tudo aquilo, a ilha, como disse, era utilizada, mas sempre sazonalmente, nunca podia ser utilizada, todo ano. Em que ponto é que estava o nosso fortificador do Pessegueiro nesta altura? Bom, nesta altura, o forte do Pessegueiro não existia, mas existia um projeto, existia um projeto de um engenheiro italiano, Alexandre Massa, perdão, Filipe Terzi, ou Tercio, e este Filipe Terzi fez um projeto, uma grande fortificação para a costa, só que essa fortificação nunca foi, nunca foi levada a cabo. O que foi efetivamente construído foi uma pequena plataforma para a artilharia, cujo desenho está ali um pouco tosco, numa das partes, a escura, a tinta a traço negro, numa das partes, num dos flancos, apanha também. o desenho que estamos a ver aqui não chegou a ser construído. Não chegou. E o que estava construído era algo com aquelas linhas, que segue mais ou menos aquelas linhas. O que efetivamente foi construído, já no tempo do Alexandre Massai. Portanto, entretanto, isto é um projeto da autoria do Filipe Terzi. O Filipe Terzi foi para outras funções e o Alexandre Massai ficou, ficou a substituí-lo. Ora bem, o Alexandre Massai levou por diante, construiu efetivamente uma pequena plataforma que está ali desenhada a traço negro num dos lados da planta. Aquilo era uma plataforma para levar a artilharia? Para levar a artilharia, exatamente. E foi isso que lá foi feito e foi isso que também nunca foi utilizado em condições de tal forma quando mais tarde tiveram que fazer um forte novo, fizeram-no sobre uma pequena bateria arruinada nessa altura, mas nós já vemos chegar lá. E portanto, relativamente ainda à fortificação da ilha, foi abandonada? Foi logo abandonada. Nunca chegou sequer a ser artilhada nem guarlecida. Mas por que a altura já há século XVII? ela foi construída mesmo no final do século XVI, 1599, se a memória não me falha, e pronto, e ficou sem... isso foi uma espécie de exemplo do que aconteceu em toda esta costa sempre, quer dizer, obras descomeçadas e não concluídas. Não concluídas. E portanto, o que nós temos depois aqui é uma tentativa de fazer um forte grande na costa, mas que nunca foi levado por diante. Na altura, ainda na época filipina, o Alexandre Massai, que estava nessa altura a dirigir a obra, fez uma pequena plataforma para a artilharia que ali está desenhada a traço negro, plataforma essa que quando a obra foi abandonada em 1603, foi o Ministério, digamos, da Fazenda que decidiu abandonar a obra porque não havia resultados, ficou aquela plataforma e entrou logo em ruína. Em ruína. Ora bem, quando chega umas décadas de anos depois, quando chega o fim da Guerra da Restauração, o poder lançou de novo um olhar mais interessado para esta costa. Já não tinha a urgência de acudir à costa, à fronteira terrestre, como tinha tido até então, até 1668 e então começou a lançar um olhar sobre a costa do Pessegueiro, que era uma costa sempre muito batida por corsários do norte da África, porque entretanto a guerra com a Inglaterra tinha terminado, já havia muito tempo, e portanto os corsários do norte da África continuavam a bater esta costa. até houve um episódio que se tornou quase, que se tornou lendário do ataque por volta de 1660 dos corsários à irmida de, uma irmida que havia ali próximo, a irmida de Nossa Senhora do Queimado ou da Queimada. Essa irmida ficava junto ao ribeiro do mesmo nome, portanto, um quilómetro e meio à volta disso, do próprio forte para sul e ficava já na freguesia e no Conselho de Vila Nova de Mil Fontes. Nessa altura, porque ficava na parte sul do Barranco do Queimado. Agora, essa parte sul já fica em Sines, porque houve ali um acerto cadastral. Mas nessa altura, não, ficava na freguesia e no Conselho de Vila Nova de Mil Fontes. Então, dizia essa narrativa que os corsários desembarcaram ali para roubar, como costumavam fazer, e foram à irmida onde encontraram o ermitão. Este puxou da espada para se defender e conta a história, enfim, conta a lenda que ele conseguiu matar ainda alguns dos atacantes antes dele próprio ser morto. Entretanto, os corsários foram à irmida, roubaram aquilo que puderam roubar, que não devia ser muito, e pegaram na imagem de Nossa Senhora, que era Nossa Senhora da Assunção, e atiraram-na para um silvado que havia ali, ainda hoje há lá silvados, junto do Ribeiro, e atearam fogo ao silvado. Retirados os corsários, quando veio a população do interior, verificaram, enfim, a desgraça do ermitão estar morto, mas ao mesmo tempo verificaram que a imagem de Nossa Senhora de madeira não tinha ardido. Consideraram isso, claro, uma coisa milagrosa. Eu, enfim, gosto sempre de desmontar estas coisas, mas consideram muitas vezes um desmancha prazeres. A verdade é que isso deve ter acontecido, e deve ter acontecido porque a imagem de madeira deve ter caído nas silvas, mas deve ter ficado molhada, deve ter caído no Ribeiro. As silvas, o silvado ardeu na parte de cima, naturalmente, mas pronto, não podia arder dentro de água. E então, quando os moradores vieram, a imagem estava ilesa, não tinha ardido, pois naturalmente ela estava molhada. Mas pronto, isso até chegou aos ouvidos, foi publicado por um cronista de uma obra intitulada, agora, a minha memória agora, qualquer coisa relacionada com os milagres de Nossa Senhora, de Santa Maria. E então, este milagre, este episódio chegou aos ouvidos da Rainha Dona Maria, que inclusive mandou cá nessa altura um engenheiro italiano, um engenheiro francês chamado João Gabriel de Chermon para fazer obras no Forte do Pessegueiro. Ou melhor, primeiro mandou, perdão, eu estava já a adiantar-me, primeiro houve as obras que foi enviado aqui ao Pessegueiro, um engenheiro chamado João Rodrigues Moro para fazer o novo Forte. E mais tarde é que veio João Gabriel de Chermon para fazer obras devido ao facto de o Forte ter algumas ruínas por causa do terramoto de 1755. Bom, mas voltando atrás, o que nós vemos é, de facto, um Forte com dois baluartes que estão do lado da cortina, do lado da porta. Esses baluartes eram elementos pentagonais que serviam para que os defensores pudessem bater com as suas armas todas as cortinas, todos os muros e, no caso concreto aqui, bater também a parte da porta para que, porque a porta era sempre o elemento mais frágil de uma fortificação e, portanto, a porta tinha que ser defendida de várias formas. Uma delas era através da existência de uma ponta de levadiça que podia ser levantada e, portanto, interromper o acesso de quem viesse por terra, porque existia um fosso que era preciso atravessar. E, portanto, esses baluartes permitiam também isso, a defesa da porta de forma mais eficaz. Podes passar, por favor. Bom, o Forte, portanto, foi construído nesta costa que também tem uma 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 configuração e uma uma formação geológica em que em que os arenitos têm uma tem uma uma presença muito significativa. Podes passar? Esta fotografia já tem uns aninhos, não é? Já, já. É o que nós vemos aqui, portanto, nós vemos nesta falésia, nesta arriba, vemos que por baixo, por acaso não estamos a ver a parte de baixo mesmo, mas por baixo há os xistes, a rocha mais antiga, o soco mais antigo. Depois temos uns níveis de areia e por cima são visíveis e por cima uma espécie de chapéu de rocha arenítica e repare-se que ao mesmo tempo que vai faltando a areia para baixo devido à erosão, a cornija arenítica vai partindo e vai caindo. Ora bem, mas foi sobre essa cornija, essa parte da rocha arenítica que foi construído o próprio forte que está um pouco ao lado. Podes passar? Portanto, cá temos o forte e já foi depois das obras, vemos que está, tem o reboco já, mas esta fotografia também já tem alguns anos, apesar de tudo, mesmo assim, podes passar, aqui o que nós vemos é uma fotografia aérea que está aqui para vermos alguns desses elementos que há bocadinho falámos. Começando pelos baluartes, que se destacam aqui e que estão assinalados com a letra A. É precisamente isso, portanto, nós vemos os baluartes, os baluartes têm duas faces e dois flancos. Os flancos são os dois troços, os dois pecados do muro que se unem depois ao próprio corpo do forte. E as faces são as duas enfim, as duas pecados de muralha que nós vemos aqui mesmo em frente. depois tem ali a letra C. A letra C é aquilo que se chamava o caminho ou a estrada coberta. Portanto, havia a seguir às muralhas havia um fosso seco e depois havia um caminho ou a estrada coberta, isto é, era uma espécie de passadiço ou de passeio de ronda com um parapeito. Eram obras exteriores, como também se chamavam. Eram obras exteriores simples, nada que se pareça com fortificações como por exemplo em Alvas, que são fortificações muito complexas com obras exteriores muito complexas. Aqui não, é do mais simples que há, portanto é a fortificação em si, é o fosso e depois o caminho coberto com o seu parapeito. Era acedido pelo, a porta era acedida por uma por uma ponte de levadiça que se levantava quando era necessário, claro que hoje em dia isso já não acontece. E depois temos duas baterias, duas plataformas onde se dispunham, onde se podia dispor a artilharia, a barbeta, como se costuma dizer, que era a artilharia a disparar sobre o parapeito. E no interior temos as várias instalações do forte. Aqui, por exemplo, temos em primeiro plano um baluarte e basicamente o forte é um queríamos, é um quadrado com dois com dois pisos e e tem nos ângulos do lado de nascente, do lado da porta, tem estes, tem dois baluartes. Esta arquitetura, portanto, era uma arquitetura, tu, no início, quando fizemos a introdução, naquela pequena peça que passámos aqui, tu falas nas fortificações da pirobalística. Sim. Quer dizer, antes destas fortificações, os castelos medievais defendiam-se de quê? Defendiam-se de de projéteis lançados pela 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 força, por exemplo, de 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 máquinas que não eram, não utilizavam a pólvora, não utilizavam a explosão, eram, utilizavam forças de molas, de torções, de cabos, etc. Portanto, era o período da neurobalística. A partir de certa altura, com a difusão da pólvora, passa a haver armas. As fortificações medievais já não eram eficazes contra... Não, as fortificações medievais eram muito... Para já, os muros não eram tão grossos como estes, eram muito verticais e, portanto, resistiam mal ataques por artilharia. Agora, estas fortificações, como é o caso do Forte do Pessegueiro, eram fortificações mais rebaixadas, com muros bastante largos. Em alguns casos, como, por exemplo, aqui os baluartes, eram... Isto não são só muros, isto são... O interior é cheio com... Portanto, são maciços. São maciços. E, portanto... E os ângulos? E os ângulos, exatamente, com aresta para que os projétiles pudessem... Ser defletidos? Ser defletidos, exatamente. Não... 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 Não haver um impacto. Portanto, foi... foi o uso das armas de pólvora, as armas de fogo... Daí, pirobalística. Portanto, piro que significa fogo. Aliás, nós já tivemos esta conversa, as fortalezas da pirobalística, ainda existem muitas nos dias de hoje, ainda existem fortificações, onde são colocadas peças de fogo para se defenderem, embora seja cada vez menos, comum, especialmente neste conflito a que agora assistimos, é que... Sim, claro. E os conflitos modernos, onde a artilharia já tem que ser colocada muito atrás das zonas fortificadas. Sim, e já não é essa, não. Já não utilizam edifícios artilhados, não. Artilhados, já não era passível de ser utilizado. De qualquer modo, portanto, nós temos aqui... Ah, o que eu ia dizer é que para o lado do mar, curiosamente, não há baluartes. Bom, não há baluartes porque se entendeu naturalmente, por um lado, que havia uma falésia, portanto, não havia o perigo de haver um ataque direto. Um ataque direto. Enfim, não seria bem assim, mas foi esse o princípio. Por outro lado, era exigível que houvesse uma bateria suficientemente longa e fronteira ao porto, digamos, ao canal e às praias. E, portanto, daí a não existência de baluartes do lado do mar. Portanto, estas fortificações também utilizavam muito o... aproveitavam muito a configuração do terreno onde se instalavam. E os objetivos é que se propunham a responder. O caso, por exemplo, de Vila Nova de Nufontes tem um forte também moderno da pirobalística e não tem baluartes. Portanto, isso tem a ver com esse facto da adaptação ao terreno e também das próprias necessidades que se propunham a resolver. Então, portanto, pode-se passar. Tal qual como na ilha, aqui também houve uma pedreira nesta bancada arenítica e nós vemos aqui um pormenor dessa pedreira. Há uma série de cortes e depois iam cortando blocos conforme eram necessários. Criavam-se uma espécie de labirinto a certa altura e imaginou-se que podiam ter servido como trincheiras. É possível, mas, enfim, a função destes trabalhos era mesmo a extração de pedra. Aqui, neste caso, não há assim muitos exemplos em Portugal, mas aqui, no caso do Pessegueiro, temos dois logo, um na ilha e outro na própria costa. Este é o interior do forte. Após a restauração. Sim, sim. Quando eu falei num arco que estava em mau estado É o arco que estamos a ver aqui. que estamos a ver, exatamente. Algumas daqui que este arco tem uma função estrutural, se ele caísse, era toda a abóbada que vai até à porta que podia, de repente, arruinar-se. Ora bem, mas já agora, houve uma coisa que eu não referi, mas posso referir depois. O que nós vemos aqui é o seguinte, antes de chegarmos aqui, não, também não é aqui. Pois não sei muito bem, o que querias? Uma vez que foi edificada esta fortificação, qual foi a sua real importância no... A sua real importância defensiva aqui, portanto... Bom, ela pretendeu cobrir toda a costa. Cumpriu os seus objetivos? Ela, de alguma forma... Ou foi já muito tardia? Foi um bocado tardia, mas de alguma forma cumpriu alguns dos objetivos. Porque ela pretendeu cobrir, de alguma forma, as... o troço de costa, o trecho de costa entre Sinos e Vila Nova de Mil Fontes e, particularmente, o canal do Pessegueiro, que continuava a ser utilizado pela navegação. Preciso ver que ele, este canal do Pessegueiro, nunca deixou de ser utilizado, quer por pescadores, quer pela própria navegação que passava ao largo, mesmo no século XIX, porque, por vezes, havia vento um bocado fresco de oeste, por exemplo, e os barcos podiam ali abrigar-se. Claro que tinham que sair dali rapidamente quando, se o tempo, se o vento voltasse para o sudoeste e aí viria uma tempestade e aquele sítio era o último em que eles deveriam estar. Mas, de facto, até ao século XIX foi utilizada pela navegação ao longo da costa. Os papos pescadores, evidentemente, toda esta... Mas foi devidamente guarnecida e artilhada? Chegou a ser guarnecida, mas com uma série de problemas. Inicialmente, enfim, para guarnecer é preciso contratar soldados. E contratar soldados ficava caro. Então, a solução qual foi? Que o forte de Vila Nova de Mil Fontes, que nessa altura tinha sido dotado com uma guarneição relativamente numerosa de 25 soldados, que já rapidamente foram... Foi um número que rapidamente foi desfalcado, porque uns foram para aqui e outros foram para ali. E então, foi decidido que alguns de Vila Nova de Mil Fontes fossem para lá e que também alguns decinos. Bom, acabou por ficar com seis soldados. o que já não era mau de todo. Uma guarneição de seis. O que já não era mau de todo. Enfim, estaria naturalmente um ou dois de serviço de cada vez. Mas, como digo, não era mau de todo. E, portanto, foi assim que foi guarnecido e assim funcionou durante... até o século XIX. Mas, quando... aí, por volta do... nos princípios ainda do século XIX, os corsários deixaram de vir às costas de Portugal porque houve até um acordo com a principal cidade corsária que era a Argélia em 1813 e pouco tempo depois os franceses ocuparam a Argélia e a Argélia. E, portanto, os corsários que vinham do norte da África deixaram de aparecer nos nossos mares e, portanto, aquela velha e dramática realidade do corso nas costas portuguesas desapareceu. e, portanto, o forte deixou de ter função. Na altura, até, ele ficou aberto e... e no banho do 29, em 29 de agosto... É, se calhar agora já posso passar. Sim, embora esta fotografia seja um pouco posterior. Mas pode ilustrar isto. Isto é uma fotografia dos anos 30 ou do século XX. Aí, já estava a guarda fiscal lá, mas, antes disso, antes da guarda fiscal ter sido lá instalada, antes da criação da guarda fiscal, o forte ficou vazio. Isto ainda no século XIX e, portanto, sem função. E, então, na altura dos banhos do 29, toda aquela gente que vinha do interior se alojava naquela fortificação. Há um médico que fez serviço em Sines durante uns anos e que escreveu um livro intitulado Sines Terra de Vasta Gama. É o Pátria de Vasta Gama. Olha, agora também não posso garantir se é terra ou se é pátria. Depois houve um outro autor que utilizou também esse título. E, então, fez... Um disse Sines Terra de Vasta Gama e o outro disse Sines Pátria de Vasta Gama. Já não me coloco qual dele sei o que foi. Mas, esse autor, por volta de 1849 ou isso assim, o livro saiu em 1880, ele diz que por esta altura do banho de 29, ele não sabia bem quando era, pensava que era no princípio de setembro, na realidade era em fins de agosto, que vinham todos os camponeses e que se albergavam nas casernas da velha fortificação e ele dizia comunista, cínica e anarquicamente. Comunista no sentido de que é tudo em comum, mas ele achava que entendia aquilo de forma bastante crítica. Achava que aquilo era uma desordem, não é? Ele achava que não havia ali nem ordem nem moral. Vinham aqueles camponeses todos ali e sabe-se lá até o que é que se passava lá no interior das fortalezas com aquela gente toda abultada por ali. E, portanto, é assim uma das coisas com alguma graça dessa história intermédia do forte. Entretanto, depois, o forte, no fim do século XIX, passa a ser utilizado como quartel da guarda fiscal. deve ter sido nessa altura que foi tirada a pedra de armas sobre a porta. Porque aquilo tinha uma pedra de armas o forte sobre a porta. Tinha uma pedra de armas com as armas reais de Portugal. Mas como foi utilizado pela guarda fiscal e depois a seguir também com a República, tiraram as armas que naturalmente teriam a coroa real. E sabe-se o paradeiro dessa pedra? Parece que veio para o Cercal, mas hoje em dia ninguém sabe dela. consta-se que estará vindo para alguém, para o quintal de alguém no Cercal. Mas, enfim, nunca mais soube dela. E então, o posto da guarda fiscal ali esteve até os anos 40, do século XX, e depois foi de novo abandonado. Teve umas obras nos anos 80, na década de 1980, depois foi de novo abandonado e, portanto, teve estas... e as últimas obras, como se disse, foi em 2008. Já soube com um acordo feito entre a Câmara Municipal de Sines e a ICN, portanto, foi um protocolo em que eles fizeram as obras entrando com cada uma das entidades com a sua cota parte nas despesas. e, pronto, e é o que está neste momento lá. Entretanto, isto que nós estamos a ver aqui, de facto, é, por volta dos anos 30, isto é uma fotografia tirada por um homem aqui de Vila Nova de Milfontes, era o senhor Vítor Vicente Silva, que eu conheci muito bem, já morreu há muitos anos, enfim, aqui em Vila Nova de Milfontes contam-se pelos dedos de uma mão que entrará conhecido o senhor Vítor Vicente Silva. Ele tinha uma loja na rua de Artícias e, portanto, era um comerciante local, mas tinha uma máquina fotográfica e gostava de fazer fotografias. Então foi um dia ao Possegueiro onde ele sabia que havia um grande ajuntamento de banhistas do banho do 29 e fez uma série de fotografias. Algumas delas são estas que nós agora estamos a ver. Vemos aqui que isto era bastante cedo, aliás, o banho do 29 era um banho que se aprimava sempre muito cedo. Perceitível pelas sombras nas dunas. Exatamente. Vê-se que, claro, o pessoal ia todo muito vestido, mas iam ao banho nessa altura, que era considerado um banho especial. Nota-se um grande aglomerado de gente junto à água lá mais ao fundo. Era um banho de 29, dizia-se que muitas vezes que valia por 9 e até dizia que valia por mais do que isso, mas podes passar, por favor. E ia também o gado. O gado. Em toda esta costa muitas vezes levava-se o gado para tomar banho, que o banho era bom para as pessoas e também para o gado. Aqui temos ovelhas e cabras acima de uma rocha. Isto era uma prática engraçada porque eles levavam como é que faziam com que o gado fosse voluntariamente ao mar. Pois não iam voluntário. Ele levava-nos para uma rocha, isto é lá no pecegueiro, e depois na baixa mar e depois quando a maré enchiam obrigava os animais a atravessar. Empurrava-nos, enfim, para eles atravessarem. Às vezes as coisas não corriam muito bem. Como eu tive conhecimento de um caso ocorrido em Vila Nova de mil fondos. Mas neste caso cá temos uma situação do gado sobre a rocha e depois era obrigado a atravessar para a terra. Também para fazer o seu banho de 29. Para fazer o seu banho de 29. Aqui, isto também é uma coisa, as pessoas eram tantas que se armavam barracas de comes e bebes. Portanto, era um arraial com uma grande importância, muito concorrido. Esta casa que se vê é aquela casa que está em frente à porta do forte. Sim, sim, um pouco, agora um pouco acrescentada. É uma casa que pertence à família de uma antiga colega, minha antiga aluna. De Rita. De Rita. Portanto, é uma casa que ainda lá está. E com isto chegamos, portanto, já estamos no período, há três slides que já estamos no período da pós-utilização do forte para fins defensivos. Sim, sim. E agora, e o que é que é, aproveito para perguntar, o que é que é do forte agora, nos dias de hoje? Bom, o forte, o forte tem estado fechado, acho que de forma quase escandalosa, porque um edifício destes, fechado, é sinal de que, de facto, nós em Portugal somos uma espécie de bárbaros, porque, senão, este edifício já tinha sido aproveitado, claro, mas não seja para fins turísticos. No entanto, isto pertence a uma entidade que é as finanças. É património valioso. Sim, isto é um edifício classificado, é um património valioso, pode ser aproveitado do ponto de vista cultural e turístico, e não é, porque está fechado, enfim, tem muito pouca utilização. Agora, parece que, finalmente, a Junta de Freguesia tem a intenção de o pôr a funcionar. Vamos ver. Há uma coisa curiosa que eu há bocadinho queria dizer, porque toda a gente busca no forte, quando lá vai, o sítio onde começaria o túnel que ligava o forte do Pessegueiro, ou do Nossa Senhora do Queimado, ou da Ilha de Dentro, é uma coisa curiosa, porque, muitas vezes, as pessoas diziam o forte da Ilha de Dentro e o forte da Ilha de Fora. O da Ilha de Dentro era o que estava em terra. Na terra. O da Ilha de Fora é o que estava na própria Ilha. E haveria um túnel que ligava os dois. E então, haveria um túnel que ligava o forte da Costa com a Ilha. Seria conveniente. É, talvez assim seria sustentável manter uma guardaça no forte da Ilha. Assim, sim. Mas, não sei, sinto que às vezes confundem esse túnel com aquelas latrinas, com a entrada para as latrinas. É, ou mal tem, que as latrinas viam-se ali uns degraus e depois estava tudo entulhado. e então as pessoas imaginavam que poderia ser ali a entrada do túnel. Claro, ia dar a duas latrinas onde as pessoas naturalmente se iam aliviar, naturalmente, a guarnição do forte se ia aliviar e não fazer um passeio até à ilha. Aliás, isso seria uma obra de engenharia bastante dispendiosa e complicada e difícil de fazer em tempos mais antigos. Seria quase impossível fazer-se e, e, portanto, é uma lenda, é uma... Aliás, este tipo de narrativas é muito comum. Os castelos e os fortes que têm ligações uns com os outros, os conventos que se ligam a não sei o quê. As passagens secretas. As passagens secretas. Tudo isto é, faz parte do imaginário português e não só o português. E, portanto, é aqui, mais uma vez, esta... 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 esta concretização dessa... dessa velha imagem dos túneis que ligam coisas umas às outras. Muito bem. E, com isto, terminamos hoje esta emissão do podcast sobre o Forte do Pessegueiro. Aproveito para dizer que temos uma série que está... que está... que já vai com dois episódios já publicados. temos que começar a trabalhar mais arduamente no terceiro, não é? Já está pensado, já sabemos e tal. Temos que agora torná-lo, materializá-lo. Chama-se Lugares História, para quem possa não conhecer. Isto está disponível no canal do Ademira Livre Podcast no YouTube. Também podem aceder através do Facebook. Os links estão lá para a publicação no YouTube, mas este está exclusivamente disponível no YouTube. Se calhar ainda vamos fazer um Lugares História do Forte do Pessegueiro. Sim, claro. É possível. É possível, claro. É possível. Temos intenção de correr a costa, não é? Sim, sim. E até do Porto Covo, não é? E até do Porto Covo, sim. Está para sair um livro que é da minha autoria, proximamente, eu não sei exatamente quando, mas o livro está para sair já há uns anos. E, portanto, um pequeno livro, mas com a informação histórica disponível sobre a povoação do Porto Covo, também é muito interessante. É que esta freguesia do Porto Covo tem, de facto, aspectos históricos muito curiosos e muito interessantes. O forte, como nós vemos, com a ilha, portanto, os fortes da ilha e da costa, a existência da própria ilha, que é uma coisa especial ao longo de toda a costa portuguesa, a presença do urbanismo iluminista, embora de forma minimal, na própria povoação do Porto Covo, aquela pequena baía, como lhe chamam, aquela calheta, que se serviu durante séculos à navegação de capotagem. Portanto, o Porto Covo é uma pequena freguesia com inúmeros aliciantes históricos e monumentais. Muito bem, e avançaremos. Depois, aproveito para dizer que o próximo episódio que sairá do Lugares História ainda será dentro da freguesia de Mil Fontes. E, se calhar, mais alguns, não é? Pois, para já. Mas, para já, o próximo é certo que ainda vai ser dentro da freguesia de Mil Fontes. Nós temos que acentuar isto. o Lugares História é uma coisa e estes podcasts são outra. São outra, mas aproveitamos para falar porque temos aqui este espaço e temos que... O Lugares História é um documentário para todos os efeitos. está bem, é um documentário amador e tal, feito com telemóvel. É feito só assim com um lápis e um papel, mas não deixa de ser uma série que é gravado, é realizado, é editado e depois é que é publicado. E vem qual matar uma lacuna, porque, de facto, até agora não houve nada. têm sido feitos muitos documentários, muito bonitos, mas sem informação nenhuma. Sim, sim, é verdade. Temos pelo menos essa pretensão. Não sei se somos pertenciosos demais, mas pelo menos tentamos, não é? Já tens, já levas o trabalho à frente. A mim cabe-me andar aqui de volta dos fios e dos microfones. Muito bem, então, com esta nos despedimos. Uma boa noite e até à próxima. Boa noite. Boa noite. Admir da Weave Podcast. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.